3 Coelhos Então galera, hoje eu vou começar com The King of Fighters 94, velho pra caraca, beleza? Em 94 eu tava molequinho por aí catando moeda, catando moeda do truco do pão pra jogar fliperama E esse daí era um dos jogos aí que eu achava que era difícil pra caraca de terminar Com aqueles chefes ladrões e tal, e era inovador na época que você podia jogar com 3 personagens diferentes Até então o jogo de luta que dominava era o Street Fighter, já tinha alguma coisa antes como Fatal Fury e tal Mas esse daqui foi o que me levou pro fliperama de verdade, efetivamente, foi The King of Fighters, sem dúvida Joguei muito isso daí Os meus irmãos e meus amigos até me sacaneiam, porque quando eu era mais moleque e jogava no fliperama lá Que, por exemplo, jogava The King of Fighters 2000, 2001 O Vangabuno falava, caraca, sabia isso? Ô meu irmão, ô pô, joga essa porra desde 94 Vangabuno me zoa até hoje, por causa desse desde 94 Desde 94 Vangabuno me zoa até hoje É, enfim Vamo lá, então eu vou jogar um pouquinho desse aqui pra vocês verem Enquanto isso a gente vai trocando uma ideia, beleza? Vamo lá Vamo lá então galera, já tô pronto aqui Agora é só ir pra porradaria Isso daqui pra ensinar a jogar, na época eu precisava, né cara Porque esse jogo aqui tem as paradas diferenciadas Como esquiva e tal, né Vambora, vamo lá É, eu sempre gostei Bom, esse aqui é o time principal do jogo, certo? Mas o time que eu sempre gostei mais de jogar foi o time do México Os personagens que eu sempre me amarrei Beleza? Então vamo lá, eu vou jogar de... Cara, olha só cara, muito foda, muito irado O Takuma não se mexe, olha lá, o Takuma é brabo pra caralho Beleza, vamo começar aqui de Takuma É, Ryo e Robert É, eu vou jogar só até perder mesmo, beleza galera? Faz milhares de anos que eu não jogo isso aqui Jogar só até perder mesmo, com certeza eu não vou conseguir zerar de uma vez É difícil pra caralho Certo? Mas vamo lá Vamo tentar dar uma... Eita filha da puta Tô vivo ainda, tô? Toma Yeah Toma aí, é só na cara Adugue, hein? Isso aqui não é adugue, é unken Sei lá que porra que é Beleza, toma Opa, se encheu Vai tomar, hein? Hum, vai tomar dormindo, hein? Encheu, fodeu, hein? Vai Ih, ai, falhou Agora foi... Ai, filha da puta Não, não Tô dando mole Tô dando mole, tentando esculachar, tô tomando porrada Vamos jogar sério então Vem Ai, filha da puta Pegou longeão isso aí, hein? Toma, beleza Foi a primeira Aí no sistema The King of Fighters, se vocês não conhecem É... O personagem que vence a luta, ele enche um pouquinho de... Ai, caralho Um pouquinho de energia de acordo com... Com o tanto de tempo que ele demorou Quanto mais rápido ele detonar o inimigo, mais vida enche Mais vida enche, mais energia ele recupera Beleza? Ai, filha da puta Ah, especial Ai, diabo Não quer sair no especial Esse diabo ruim Não é isso aqui, não Ai, caralho Hum, que delí... Que delíquia Toma Ah, sim Esse... Eu tô enchendo a barra aqui Essa barra aqui, quando enche Eu fico mais poderoso Ou seja Minhas porradas dão mais dano E eu... E... Ih, caralho Se tomar... Ah, não Ih, tô vivo Que viagem Nem é que a gente tem Eu fiquei, viu Toma, boneco escroto Vai, toma Ah, eu morri de bunda, mané Eu tô me abundada E aí, com o Paul ali, né Cheio, minha porrada fica mais forte Assim como com a energia vermelha também A porrada fica mais brabeza Beleza? Vamos lá Vamos arrombar essa trouxa aqui Ai Toma Vai bolar, hein Bolou Vai morrer de Horyogen Pra rasgar a roupa É É Da Yuri e da King Se elas morrerem de magia Né Algum golpe especial Ela... A roupa delas rasga Era um troço Caralho, que irado, mané Eu lembro até hoje Caralho, que roubado isso aí Ai Me fudiu Nem doeu Ninguém toma isso aqui, cara Muito lera essa porra Que bom Porra, filha da puta Toma Eita, é minha cara Doeu E... Toma Fica só a banda mesmo Um atrás da outra mesmo Tu toma, né Da puta Ah, mentira Não Tranquilo, tranquilo Calma Calma Eita, caralho Parece inesperável, hein Pois é Mas a King é a última Acho que dá pra mim, hein Vambora, Robertão Esse jogo aqui é muito diferente Dos jogos de loot Que a gente tá acostumado, galera Isso aqui é Sei lá, tem a impressão Que ele é meio travado e tal Mas não é que ele é Não é que ele efetivamente Seja travado É que os jogos eram mais lentos mesmo, né Vamos tentar Ah, rasgou a roupa Eu queria mandar especial Mas ela tomou Acabou tomando uma gele de noob Olha lá Pô, maneiro, olha lá Yeah Ah, foi Beleza, vamos pro segundo agora Quem vai ser o segundo Iff, caralho Tá, vamos começar de Ryo Takuma e Robert Porque, na minha opinião O Robert é um dos melhores personagens Desse jogo aqui Beleza Esse jogo aqui Você era obrigado a pegar o time completo Você não podia Como nos novos da King of Fighters Você não podia escolher Personagens Eita porra Separados Pô, tá, tá Sinistro isso aí, hein Eita, cara Só socou na cara, mané Tá me arrebentando E olha lá, tem o time de colachar mesmo Ah, esse Tom é dead, hein Toma Que delícia Chute Caralho Filha da puta Toma Foi Não pegou Não, não vem não Não vem assim que nem bandido não Vai ficar ruim Eita porra Ah, não Jogou longe Especialzinho, hein Ah Caralho Vem muito rápido, cara Pô, não quer ser um especial, não Ah, cara Fiquei roçando pra fazer o especial me fudir Tomei a magia que ninguém toma Caralho Vou te arrebentar, Robert Tu vai sentar na pica e vai ser agora Toma Hulking Hulking Ai, caralho Se eu fosse tomar algum retardado Ah, porra Passou perto agora, hein Nossa Horyugen Tomou um bicão Nem doeu Toma Fica daqui, cara Caralho Que chato isso, cara Que chato Ai, caralho Eu que tomei Mandei o meu meio atrasado O cara do Robert Tá me arrebentando, mané Olha isso Morre, diabo ruim Morre Vai morrer agora Isso Pronto Foi Beleza Agora tem que fazer um milagre aqui Tranquilamente, né Bom, o bagulho desse jogo aqui Acertou um combo Morreu Morreu não Mas vai ficar fodidão Vamos lá Vamos ver se consigo acertar um combo nele aqui Vai ser tenso, hein Opa Tomou Ai, filho da puta Desbolou Ai Não Toma Consegui Consegui desbolar, mané Filha da puta Me solta, cara Caralho Dei mole Eu esqueci quanto tonteia Eu não continuo o combo Ah, não tem problema não Acho que dá pra mim ainda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita Vai Toma Yell Na boca Opa Enrolei Fúria Um pouco, hein Ah Defendendo Ganhei Ganhei Caralho Foi foda essa Cara Tava defendendo Meu bagulho ali Cara Que roubo da porra Ah, tá tranquilo Foi lá mais um Vambora, caralho Essa foi tensa Desafio vocês Jogarem esse jogo aqui, mano Na moral Do caralho Ainda mais sem ser na mainete Pra mim faz toda a diferença Inclusive, né Mainete é o controle de fliperama Eu tô jogando o controle do Playstation 3 É Tô relativamente acostumado Mas a mainete é a mainete, irmão Vambora Esse time é da porra, mano Os bonecos tudo grosseiro, cara Eita Ah Falei Várias roçadinhas Ai, falhou minha magia Um bolô Bolô Já acabou fedendo E é Tchau, tchau Apanhou pra caralho, hein Nem acredito que o time batisse tão fácil Morou E é maneiro Que se os caras Se os inimigos Na hora que o inimigo agarra Daqueles agarrões Fica batendo Se eu tiver perto aqui do meu time Alguém do meu time Entra pra dar uma moral Maneiro E é Ah, defendeu Que mentira Toma Porra Fúria Vem Eita porra Viu que cante, mané Não Não, 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 não Ah, cara Não sei fazer especial nesse daqui, não Vai 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 Caralho Nossa senhora Toma Toma Yeah Beleza Ele é muito brabo Muito grosso, mané Qualquer encostadinha do Clark É vida pra caraca O Ralph pior ainda, né Vamos lá Tomou Nossa Nossa, que cascudo Hum, que delíquia Que delíquia Blá 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 Vem, safado ruim Tomou Eita porra Tomou, morreu, hein Ai, não Tomou, morreu, hein Busquei Eita porra Saiu transante agora Caralho, não Morreu com a magia Agora morreu Vai se fuder Tchau Caralho, morreu todo mundo Pro rio bandido, mané Segura a piroca aí, vagabundo Yeah Arrebentei todo mundo Vambora, chama outro Bota outro aí Esse time Bom, todos os times aqui São um do caralho, né, cara Senão eu vou ficar Chorando aqui pra todos eles Esse é mais deles Esse aqui é do Fatal Fury Vocês devem conhecer O Terry, o Andy e o Joey, né Olha aí O Andy Vambora Eita A galera mais da Mais ojo de coi Vai saber do que eu tô falando Ai Ah, cara Vai roubar pra ser preso Filha da puta Eita, porra Ai, cara Não cai em cima Nossa Defendente E me fudir, mané Ai, mó tapão na orelha Eau Toma Chutão Ai Pegou na boca Vai morrer, hein Safado Ai Diabo Ah, cara Vai roubar pra ser preso Filha da puta Ai Caralho Pega mais de vida Pega mais de vida pra caraca É, nem tanto Acho que duas porradas Dá pra levar aquilo ali Takuma Que eu fiz no Eita, porra Cara, tirou nada Minha magia Já a banda dele, né Olha aí Duas Toma Na boca Ah, cara Foi mais rápido Que meu socão Filha da puta Nossa Transou agora, hein Morre Ah Já é Tá bom Cara de pau Ladrão Safado Vai Até que encheu bastante vida Aquilo ali é uma banda, né O Gabum tá roubando desse jeito Vem Eita Se tomar um combo Já vai cair fedendo, hein Opa Hum Hum Se pega Caralho Dói muito as porradas, maluco Toma Bandão Transante Não Eita porra Toma Vai Ai Quase que tomou Ah, cara Foi roubado Porra Sacanagem Magia chegou Tomei a magia E saiu a minha Não entendi Foi roubado Essa vai ser da porra de ganhar E ela Toma Toma E ela E ela Cara, tá arrebentando Apanhando um pouco Eita Nossa Olha a vida, maluco Tomou um chute Ridiculão Sai Pô, cara Na moral Na moral Na moral Isso tira a vida, cara Porque se tirar Vai tomar no cu, né Bagulho do ladrão Mandou, pegou, pô Tomou Yeah, vai Foi Beleza Agora só falta o Terry Que é o mais tenso Né Vamos lá Terry Bogard Toma Yeah Já empatei Ah, não Dei mole Dei mole Eu dei mole Essa daí eu pedi pra apanhar mesmo Toma Essa patada bandida Não Não Caralho Consegui sair Não, cara Pegou no meu pé A magia Aqui Filha da puta Toma Volta ele mandar o Power Geyser E pegar Caralho Caralho Ele levou a vida inteira, mané É, né Bem, galera Então vou ficar por aqui Esse daí foi o The King of Fighters 94 Espero que vocês tenham gostado Certo Se vocês gostaram, galera Não esqueçam de dar o like no vídeo Adicionar os favoritos Mostrar pros coleguinhas E dar uma olhada aqui na descrição do vídeo Aqui Que tem lá Os canais dos outros piratas Assim como as redes sociais Aqui do canal E, galera Tem também o link Pra nossa nova parceria, né A nossa loja de jogos Aí Gamers Vorazes Beleza Vocês não vão se arrepender De dar uma olhada lá Falou É, outra coisa, galera Eu ainda tô pensando num nome Pra esse quadro aqui, beleza É, provavelmente Esse vídeo aqui Vai tá com nome provisório Beleza Sei lá Eu queria botar um nome diferenciado Aí Não só The King of Fighters 94 O Igor jogando com o Facecam Alguma coisa aí mais Sei lá Que dê pra identificar Assim Pra vocês identificarem Beleza Pensa num nome maneiro aí Bota aqui na descrição Eu vou selecionar um E vou usar Falou Galera Muito obrigado mais uma vez Até a próxima Tchau, tchau